E aí, seus figuras? No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas coisas importantes pra você evoluir como produtor musical e músico, coisas que você precisa saber em 2022, porque são coisas que vão fazer a diferença na sua vida como músico, na sua carreira ou no seu hobby como músico, produtor, tanto faz, tudo vai fazer uma grande diferença. E a primeira coisa é você entender que você vai ter problemas com equipamentos, você nunca vai ter o equipamento perfeito. Eu fui conhecido aqui no YouTube por revistas de equipamentos, então você que me segue, provavelmente você está procurando equipamento, ou você já procurou bastante por equipamento, saiba que você nunca vai ter o equipamento perfeito, que esse equipamento vai dar pau, que esse equipamento não vai ser o ideal pra você naquele momento, você não vai ter a guitarra ideal que você quer, você não vai ter a interface. Eu mesmo agora estou com dois pepinos pra resolver, que é um dos meus monitores parou de funcionar e o pedal do meu piano parou de funcionar. Eu vou ter que me virar com o que eu tenho, então não posso parar a minha vida, a minha rotina por causa disso, pra arrumar o pedal é mais simples, eu vou ali na loja, compro o pedal barato, me viro. Agora, o monitor já vai demorar um pouco mais, enquanto eu não arrumar, eu vou me virando com o fone. Sério, então se vira com o que você tem, muito importante. E na vida de produção musical, você vai estar sempre resolvendo pepino de plugin que não está funcionando, programa que precisa de atualizar, interface que não está funcionando direito. Acostume-se com isso, acostume-se a usar o Google pra resolver os problemas, dar um YouTube rápido e segue em frente, porque é a vida do músico e produtor. Inclusive, falar um pouco mais sobre o tipo de conteúdo que você vai ver nesse canal, cada vez mais vai ser conteúdo de produção musical. Conteúdo que vai te inspirar a criar, a produzir, a fazer música e menos conteúdo de review, porque a gente já fez bastante review, acho que chegou o momento da gente falar de música, equipamento é secundário, a gente ainda vai falar de equipamento quando for necessário, mas não tem tanta coisa nova assim pra gente precisar falar de equipamento. Então a gente vai falar mais de tecnologia musical, mais de produção musical, música, composição, arranjo e técnicas mais voltadas pra mão na massa, beleza? Segunda coisa que você tem que se ligar, uma coisa muito importante, é não esperar ter um álbum completo pra lançar uma música. Não esperar estar 100% confortável com a sua musicalidade pra lançar uma música. Lança uma música com o que você tem hoje. Se você tem uma ideia que você vem guardando há muitos anos, é uma ideia legal, trabalha nessa ideia com o que você pode, porque se você ficar esperando, você nunca vai ter um feedback válido que pode ser do seu professor, das pessoas que estão em volta de você, das pessoas que te seguem nas mídias sociais, você não precisa ter uma grande base de seguidores pra você lançar uma música. Se você lançar uma música e você pedir feedback pras pessoas que são sinceras, elas vão te falar o que tá ruim, o que podia melhorar, quais são os seus pontos fortes. Eu sempre faço isso, quando eu tô fazendo uma música, eu mostro pros meus professores, eu mostro pros meus alunos, eu mostro uns pedacinhos aqui e ali pras produtores e músicos que eu confio, que são bons, que vão me dar um feedback positivo e você não tem noção o quanto isso enriquece as minhas produções e o quanto eu consigo chegar mais rápido num resultado mais top. Então faz música, mostra pras pessoas, aprende com os seus próprios erros, aprende com os feedbacks e segue em frente. A terceira coisa é você não esperar por uma produção e uma mix e master perfeita pra você começar a produzir. Se você tá gravando e produzindo, você vai ter que cada vez mais fazer mais coisas. Você vai ter que mixar, editar, masterizar, produzir, gravar. Então faz o que você pode, se você só tem uma interface simples, faz com a interface simples que você tem hoje. E se você só sabe mixar um pouco, não sabe nem colocar efeito direito, faz com o conhecimento que você fez e foca um pouco mais no arranjo, foca um pouco mais na composição, foca naquilo que você é bom, aquilo que você não é bom. Ou você terceiriza, ou você usa alguma tecnologia, alguma ferramenta. Hoje tem plugins que te ajudam a mixar muito mais rápido, muito mais fácil. Você tem o próprio plugin Magic Vocals, que você mixa a voz em segundos. Você tem o masterizador digital, Lander, que vai masterizar e vai deixar o som mais top pra você, muito mais rápido. Você vai gastar uma graninha? Você vai. Só que pelo menos você vai seguir em frente. E existem até masterizadores digitais gratuitos. Tem uma lista de masterizadores digitais. Você pode testar todos e ver qual que você curte mais. Então, se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo que eu vou deixar aqui só sobre masterização digital, desses sites de masterização gratuitos, beleza? Quarta coisa é você se preparar pra fazer colaborações digitais. Você vai ter que mais cedo ou mais tarde colaborar com outros músicos. Essa é a nova realidade. Se você não colabora com outros músicos, você vai ficar preso dentro da sua casa, fazendo sua música sozinho. Você não vai evoluir o quanto você poderia evoluir. Porque eu lembro que a grande evolução musical minha foi a época que eu tava inserido num contexto musical que eu tava tocando com outras pessoas. E hoje em dia não é possível. Primeiro que eu moro no Canadá aqui e não conheço muita gente. Eu moro numa cidadezinha pequena. Inclusive, um dos motivos que eu tô pensando aqui em mudar é pra ir pra um lugar que tem uma cena musical um pouco maior. pra eu poder me conectar com outros músicos, porque eu sinto que isso faz uma grande diferença. Mas enquanto não tem, eu vou me conectando com outros músicos online. Inclusive, o pré-save desse single que eu acabei de gravar com dois seguidores meus, o baixista e uma galera que fez o metal. Tá disponível aqui o pré-save pra você conferir como é que foi essa colaboração digital. Então você tem que estar preparado pra fazer essa colaboração. Se você não tá preparado, se você não sabe gravar, se você não tem uma interface de áudio, pega o básico que você precisa pra começar e começa a estudar um pouco pra você estar preparado pra essas colaborações digitais. Cada vez mais, essa vai ser a nova forma de gravação, de produção, de colaboração. Cada um fazendo no seu canto, se juntando aí em um produtor, algum lugar que vai te finalizar e depois vai distribuir essa música aí de forma rápida. Então você não precisa perder tempo indo pra um outro lugar. E essa colaboração, ela é imprescindível nos dias de hoje. Você não pode depender de ninguém pra fazer o básico. Gravar, editar, mixar, masterizar, produzir. Você tem que saber um pouquinho de cada uma dessas coisas. Por isso que é importante você ter o seu setupzinho básico. Você não precisa se preocupar em ter o melhor do mundo. Mas você tem que saber um pouquinho de cada uma dessas coisas. Pra você saber, você tem que começar a praticar. Colocar a mão na massa. Meu canal tem um monte de conteúdo legal sobre produção musical, onde você vai poder aprender a montar o seu home studio. Você vai poder começar a produzir, gravar tudo sozinho. E tem o meu mini curso gratuito, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Você aprende a gravar, editar, mixar o básico pra você nem precisar pagar um curso. Se você quiser fazer o meu curso, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mais um mini curso gratuito, já dá pra você começar. Tem tudo que você precisa pra começar a mandar ver em todos esses sentidos que eu tô falando. Imprescindível você saber se virar hoje em dia em 2022. A sexta coisa é uma coisa que eu tô levando muito a sério ultimamente, que é aprender a estudar. Eu acho que se você não sabe estudar de forma eficiente, a quantidade de coisa que você precisa aprender, fica um pouco mais difícil de você absorver. Existem técnicas de neurociência, hoje em dia, super novas, que vão te ajudar a aprender muito mais rápido e muito melhor. Baseado no que você fazia antigamente pra estudar e pra aprender, tem uma forma muito melhor se você foca na quantidade de tempo que você estuda, na quantidade de tempo que você pausa. Porque a gente vem de um sistema educacional meio arcaico, que não é baseado na experiência, não é baseado na prática. Por isso que quando eu desenvolvi a última versão do meu curso, eu pensei muito na prática e como eu ia distribuir esse conteúdo pra que você aprendesse de forma mais rápida. Porque é muito conteúdo, é um conteúdo de uma faculdade num curso e hoje em dia você tem que aprender isso, não pode ser em quatro anos, você tem que aprender isso em dois, três meses. É lógico que não vai de uma hora pra outra. O lema é devagar e sempre, é consistência. Mas existem livros que podem te ajudar, existem métodos que podem te ajudar. Então escolhe um bom professor, escolhe uma boa escola, escolhe um bom curso. O YouTube é legal pra você começar a saber o que é legal pra você estudar e você encontrar as pessoas que você curte e se conectar com essas pessoas. Mas se você for levar a sério, não depende só de YouTube. O YouTube é uma ferramenta de descoberta e depois foca. De novo, tem o meu curso gratuito, tem o meu curso pago. Vou deixar o link aqui embaixo. Essa geração mais nova, ela tem uma quantidade de informação e uma quantidade de estímulos que vem pra ela que ela não consegue lidar com a recompensa de longo prazo. Então você aprender a lidar com a recompensa de longo prazo é muito importante pra você evoluir e conseguir entender que tudo leva tempo pra você conseguir criar alguma coisa significativa na sua vida. Você vai precisar investir um pouquinho de tempo todos os dias, beleza? Então seja consciente disso. E por último, toda vez que tem uma grande mudança no mundo como essa que tem acontecido com todo mundo nos últimos dois anos e essa nova revolução da informação, as pessoas se deslocando pra outros lugares porque elas não precisam mais estar em grandes centros porque o mundo tá percebendo que a gente não precisa mais estar todo mundo no mesmo lugar e que a chave pra tudo isso é você aprender a abraçar mudança. Se você ficar resistindo, vai ser difícil pra você conseguir evoluir porque é fácil você culpar os outros, é fácil você culpar o cara que não faz direito ou o seu vizinho. No momento que as coisas estão mudando, é onde existem as transferências de riqueza. É a oportunidade que você tem. Você tem duas opções. Você pode ou se fazer de vítima ou você pode se adaptar. O ser humano é o ser dominante no planeta porque a gente se adaptou a tudo que aconteceu no planeta. Se você se adaptar, você continua evoluindo. Então, se adapte. Essa é a nossa maior força no ser humano. Adaptabilidade. Eu que moro aqui no Canadá, há menos 40, eu não imaginava que era possível viver nesse frio. Hoje que eu vivo nesse frio, eu vejo como as coisas são organizadas e como as coisas funcionam, aí eu falo, meu Deus do céu, nem é tão difícil assim. As pessoas falam, nossa, como é que você vive no Canadá? Eu vivo, é simples, a gente se adapta. Eu vim do Brasil que era mais 40, aqui eu tô a menos 40. Então, eu tenho certeza que você consegue se adaptar nesses tempos difíceis, beleza? Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha conseguido iluminar a sua cabeça. Essas coisas que eu acho que todo músico precisa prestar atenção, todo produtor precisa saber. E essa comunidade de músicos e produtores que a gente vem criando aqui nos últimos anos tem sido muito enriquecedora, não só pra mim, quanto pras pessoas que estão em volta aqui comentando. Então, obrigado pelos comentários dos últimos vídeos que eu fiz falando mais sobre música, sobre produção e vocês me incentivando a fazer esse tipo de vídeo. Vou continuar fazendo mais vídeo que vai tocar você de uma forma um pouco mais profunda, ao invés de simplesmente falar de equipamento, de coisa legal. É legal, mas a gente não vai focar muito nisso no canal, a gente vai focar mais sobre música, tecnologia e produção musical mesmo e coisas que possam fazer tanto você quanto eu crescer juntos, beleza? É isso aí, um grande abraço e, como sempre, te vejo no próximo vídeo.